Bom, queria contar um pouco como é que foi a produção desse texto. Primeiro eu recebi, acho que eram 70 fotos, e eu podia escolher uma, duas, dez, para fazer uma análise. E passei alguns dias olhando para essas fotos. E finalmente escolhi duas, porque elas ativaram a minha memória para dois eventos, ou melhor, para a conexão entre eventos. A primeira comunhão e o casamento. A primeira foto remete muito à primeira comunhão, e a segunda é um vestido de noiva, como central na foto. E organizei esse, particularmente o primeiro evento, na minha memória, para pensar como eu e um grupo de amigas, na década de 60, meados da década de 60, vivenciamos a primeira comunhão. Menos que um ato de fé, era um sonho de passarela. Uma das percepções muito claras que me vem na memória, certamente um passado influenciado por um presente, onde você tem muitas outras reflexões, é a centralidade que as meninas tinham nesse evento. E a conexão era a centralidade que as mulheres têm no evento do casamento. Esse era o porquê, o meu porquê, para a escolha dessas fotos. Quando eu terminei essa primeira parte, eu fiquei me perguntando, Por que as travestis escolheram estas imagens? A escolha sempre te ativa algo, assim como ativou em mim uma memória de um evento, que para mim foi muito feliz. E eu fiquei me imaginando e me perguntando o que teria ativado nas travestis a escolha dessas imagens. E uma das coisas que eu pensei, é que talvez, para elas, seria o fato delas não poderem ter vivido esses eventos como com a centralidade que elas gostariam de ter. Tudo isso no condicional. Porque aqui eu estou fazendo uma interpretação, não é da imagem, mas é de porquê se escolhe determinadas imagens e não outras. É uma viagem, eu sei. E gostaria muito de saber delas próprias se é isso. Ou se, em algum momento, passou isso pela cabeça delas. Mas, uma das coisas que pensei e que me veio fortemente no pensamento era como sonhos podem ser barrados. Sonhos de passarela podem ser barrados dependendo do sexo, do gênero e da prática sexual. ou seja, como é que determinadas pessoas que não apresentam uma coerência entre sexo, gênero e prática sexual são impedidas e, às vezes, vilipendiadas quando tentam apenas sonhar um sonho. e, às vezes, tchau,